Eu estou aqui num momento super emocionada, porque eu estou visitando novamente na Casa de Cultura de Porto Alegre, no Hotel Majestic, que hoje é tombado, é uma casa de cultura, o quarto do Mário Quintana, a reconstituição do quarto do Mário Quintana. E tudo aqui, obviamente, me lembra dos detalhes desse poeta extraordinário, desse homem, desse anjo, que eu conheci, tive a honra, o privilégio, o prazer de conviver. Quando eu conheci o Mário, conheci aqui em Porto Alegre, a gente combinou que uma vez por ano a gente ia se encontrar. E a gente fez isso. E uma vez ele falou assim, eu tenho até uma entrevista dele dizendo isso, ele disse assim, A Bruna ficou de me encontrar uma vez por ano e ela cumpriu para tomar um chá, a gente passeava, tomava café, ficava andando pela cidade. Ela só não veio um ano, o ano em que ela estava grávida. E eu achei muito rir, ele é muito, foi sempre muito divertido, sabe, um senso de humor agudo, como vocês vão ver, conhecendo melhor a obra dele. E aqui está o quarto dele, vamos assim ver uma geral. Eu tenho, de todas essas grandes honras, eu estou aqui presente, junto com a Greta Garbo, com a Cecília Meirelles e com ele, né? E é uma reconstituição linda, porque ela é detalhada, ela tem o lixo, ela tem as anotações, ela tem a caneta, ela tem os cigarros, ela tem quase que a presença dele. O que explica a minha emoção para vocês. Quem puder um dia via Porto Alegre e visitar esse lugar, é lindo. O que explica a minha emoção para vocês.